Play, play a lot, vocês na garoa, a gente na garoa, play Play, 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 play Play, 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 play Play, play, play Play, play, play 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 Não quer suporte, se sou ele, só ele pode ver Eu sou E todo dia Vou encarar Com o pé E na minha batalha Espero saber onde Quando tudo isso passa Espero saber onde Quando tudo isso passa Eu sou guerreiro Trabalhador E todo dia Vou encarar Com o pé E na minha batalha Espero saber onde Quando tudo isso passa Espero saber onde Quando tudo isso passa Play, 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 alá Play, 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 alá Se ele sou o Exu, eu sou ele, mas já Massa o bicho, eu tomo banho de bar Corpo fechado, ninguém vai me pegar Lá no ar Lá no bem Tu vem, abala, chapa quente, eu sou mais um jovem Toca do bem e ato no meu Estrela do carnaval Não sei se o ano vai ser do mal Ou se bater, tu vem Se bater, tu vem Tu vem, tu vem Tu vem, tu vem Se bater, tu vem Tu vem, tu vem Se bater, tu vem Tu vem, tu vem Tu quero O que te guarda nem do som Mas que me guarda nem de Deus Tomar pro bom Sabe, então eu odia, nega, pra dizer Eu não farei tudo com você Há um despacho na esquina do futuro Coopera das garimbalas todo dia E eu vou chegar a pedir a agradecer Pois a vitória de um homem é que se esconde Do jeito forte que só ele, só ele pode ter Eu sou Sofrerá E todo dia Vou encarar Com o pai E chefe Saber hoje Quando tudo isso vai Esperer Saber hoje Quando tudo isso vai Eu sou o guerreiro Sofrerá Vale a dor E todo dia Todo dia Vou encarar Com o pai Deus E na minha batalha Esperer Saber hoje Quando tudo isso vai Esperer Saber hoje Quando tudo isso vai Tá Segura nela Eu gosto de vocês Vocês estão à vontade Eu sou o guerreiro Eu sou o guerreiro Vou encarar Com o pai E na minha batalha Esperer Saber hoje Quando tudo isso vai Esperer Saber hoje Quando tudo isso vai Eu sou o E na minha batalha Sou trabalhador E todo dia Eu sou o guerreiro Trabalhador Trabalhador E todo dia Vou encarar Com o pai E na minha batalha Chefe Saber hoje Quando tudo isso vai Esperer Saber hoje Quando tudo isso vai Passar Um Nananananá Eu sempre penso duas vezes antes de entrar Mas tem certos momentos Que atingem Inconsciente popular Inconsciente popular Seguem, seguem Tudo Vem Corrado Tudo mundo está bom Vem cá Dentro do tudo mundo Pode estar Vem Corrado Tudo mundo está Bom Jorginho Vem cá Dentro do tudo mundo Pode estar Varela batendo Toca fogo no grande Foi barricada Barricada Vem senhora Sem criança A mulher que não pula Deu a chá E dá Passe brincadeira Passe brincadeira Passe brincadeira Passe brincadeira A comunidade não aguenta Vem cá Corrado Tudo Está bom Vem cá ade Vem cá Passe climas Todo mundo pode estar Comida Tem Corrado Tudo mundo está bom tiro Vem cá Cadê Vem cá Passe climas Vem cá Tudo Eu trecho Pra não aumentar o som, pra causar algum tipo de repetição, pra causar algum tipo de repetição, pra causar algum tipo de repetição, vem, corra, tudo mundo está bom, vem, corra, tudo mundo está bom, vem, acabou, vem, corra, tudo mundo está bom, vem, Camos, cês, caos, e, caos,ilados, campeome 1... Camensina... Camensina... O que é isso? 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 O que é isso?